Já já, logo depois de começar. A partir de hoje, você tem um encontro marcado todas as noites comigo no Jornal Bandeirantes. De 7h20 às 8h, o melhor do noticiário, das tendências, da análise, num programa de cara nova. Eu espero você. Até lá. Oferecimentos Ford e Versailles, de quatro portas mais veloz do país. Investimentos Bamerindos, faça seu dinheiro fazer você mais feliz. Homem ideal. O meu. Sol ou lua. Lua. De mel. Mistério ou aventura. Romance. Uma qualidade nas pessoas. Curte a vida. Barato privilégio. Aquilo que ele faz pra mim. O que não pode faltar na cozinha? Olha, um bom cozinheiro e um bom segredinho. Caldo. Knorr. Knorr é você. Knorr é melhor. Nesta segunda, oito da noite, gols e os melhores momentos do fim de semana do Campeonato Brasileiro. E às nove da noite, o Verdão enfrenta a arte carioca. Bota Fogo e Palmeiras, ao vivo para todo o Brasil. E para o Rio de Janeiro e Bahia, direto do Beira Rio, você acompanha Internacional e Bahia. Dois jogos com transição simultânea, na faixa nobre do esporte. Nesta segunda, oito da noite. Oferecimento. Seve Peste Chivrolet. Venha conhecer os planos especiais de financiamento e outras vantagens exclusivas. Golden Cross. Primeiro lugar em saúde. Vanespa. A força da nossa gente. E fluido de freio é Vargas. Apresentamos um cursinho feito sob medida para você. Vestibular. Dezoito volumes criados por professores especializados em colocar gente nas melhores faculdades. Nesse cursinho, você manda no horário e escolhe o que estudar a cada dia. Com ele sempre à mão, tem as matérias ao alcance dos olhos. Vestibular. Já na banca, por um preço que você não encontra em nenhum outro lugar. Afinal, um cursinho sob medida tem que conhecer seus sonhos. Sem perder o pé da realidade. Uma exclusividade nova cultural. Vira, sonero. Os torcinhos vendem mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vendem mais? É ver o que fiz, mas o que não é verdade. E qual será o segredo dos torcinhos? Você pode não saber se sabe, mas conhece bem o que é a primeira palavra que titula em japonês. Qualidade. Essa é a matéria clima da fita Vigolar que lança no Brasil os modelos de 30, 60 e 90 minutos. Além das de 120 e 160. Sempre uma fita sob medida. Na hora de gravar o longa, o curta, a novela, o passeio e o futebol. Experimente Vigolar. Afinal, você não precisa falar japonês para saber o que eles entendem por qualidade. Canal Livre. Oferecimento. Caldos Quinó. Quinó é você. Quinó é melhor. Uma vez, esse é o tema do Canal Livre hoje. Gostaríamos de agradecer a presença na nossa plateia do assistente social, Sandra Reis.